O Lenovo Vibe K6 é a evolução do smartphone potente em tudo, especialmente em áudio. Isso porque ele vem com alto-falante estéreo, Dolby Atmos para você escutar músicas com muito mais nitidez e fidelidade. Seu design com acabamento em alumínio conta com sensor de impressões digitais na traseira e tela de 5 polegadas Full HD, ideal para ver vídeos e acessar a internet pelo 4G. A versão do Android é a 6.0, vitaminada com processador Octa-Core, GPU Adreno 505 e 2GB de memória RAM. Dá para baixar e usar os aplicativos e jogos que você quiser. Funciona com entrada para dois chips nanoSIM e tem 32GB de armazenamento, expansível até 128GB. E tudo isso com bateria 3000, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira de 13 megapixels com flash LED e filmagem em Full HD. Aproveite e confira agora essa comparação de tamanho entre as versões do K6.